E aí, o Brasil quer saber, velho, quando que você vai salvar a seleção do BT, que tá eliminada do campeonato, enquanto o circo ainda tá no campeonato? Puta que pariu. Pior que, cara, o BT me chamou, tá ligado? Só que aí, eu falei a real pra ele, eu falei, mano, será que não vai me travar, por exemplo? Aí ele falou, ah, mas como assim? Falei, mano, época de major, você não sabe como é que é, um cara pode machucar, o outro cara pode não tá legal, os caras querem chamar alguém, você tá de boa, tá ligado? E aí, pô, você tem que dar uma resguardada, né? Só que ele falou que o outro...